Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Lique Gás. Pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Petrobras anunciou nesta semana um novo reajuste para os combustíveis, com alta de 1,90% no preço da gasolina nas refinarias e de 0,40% no diesel. Os novos valores já começaram a valer a partir do sábado 30 de dezembro. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela Petroleira no dia 30 de junho, com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. Conforme a Petrobras, em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Desde que a nova metodologia foi implantada, a gasolina já subiu 32,01% e o diesel 25,92%. A Petrobras, em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, A� subtractionou o закstad,